Muito triste esse seu desejo de caçar todos os animais se fosse real. Trem um dobra marrom lindo minha paixão. É muito protetor e amável. Meu sonho é dar cria dele e manter a linhagem dele na minha família. Por muitos anos, pros meus netos, bisnetos, cachorro mais carinhoso e mais forte eu nunca tive. Vamos lá! Não é que eu tenha paixão e queira castrar todos os animais do mundo. Tudo que vocês acham extremo, gente, é um problema. E não quer dizer que castrar os animais vai acabar com a linhagem de todos os animais do mundo. Primeira coisa, galera, eu sempre falo que criar cachorro é pra profissionais. Não pode ser qualquer pessoa. Não ache que eu vou comprar um Lulu da Palmeirânia de 5 mil reais e eu vou cruzar ele duas vezes por ano dando seis filhotes. Cada cinco eu vou ganhar 60 mil reais. Não, não vai. Não é assim que funciona. Hoje em dia o mercado de venda de cachorro está lotado. Não é tão fácil você vender um cachorro assim. E mesmo se você conseguir vender, se você botar no papel, depois de fazer uma cesariana, vacinação, ver uma infugação, uma alimentação, pet shopping, não vale a pena. Ou você é profissional ou não tem o que fazer. Agora, esse tipo de caso aqui da pessoa que tem o cachorro em casa e quer reproduzir pra deixar na família é uma burrice. Se a cadela tem dois cios por ano e a pessoa normalmente pula um cio pra cruzar, um Doberman vai ficar, sei lá, até seis, sete anos cruzando essa cadela. Um cachorro grande vai dar de oito a doze filhotes. Já peguei Doberman dando doze filhotes. Doze filhotes. Se for metade fêmea, mano, você vai ter em média uns dez mil cachorros do seu cachorro. E você tem tantos netos e bisnetos, lembrando que cada vez a pessoa tem que criar menos humanos, né? A família aí é um filho, dois filhos no máximo. É raro a família que tem três, quatro, cinco crianças em casa. Então, normalmente tem um filho, às vezes nem tem filhos. Quantos netos o senhor vai ter aí pra você ficar dando Doberman pra todo mundo? É difícil, né? Não é tão fácil assim. Pensa bem, não é isso que eu estou dizendo. Sem contar todo mundo sabe que se você fizer um clone, tá? Pegou o seu cachorro, pegou lá o DNA dele, clonou. Fez um cachorro exatamente igual. Ele nunca vai se comportar como o seu. Esse é um dos grandes problemas. Quanto mais você cruzar um animal e querer que o filhote dele nasça com as características físicas e também comportamentais do seu macho. Eu posso te garantir que isso é completamente impossível de dizer. Não é nem difícil. É impossível. Porque a criação do animal, pra ele chegar a ser bonzinho, carinhoso, como o senhor está dizendo, tem muito a ver com a criação, tem a ver com os genes, tem a ver com tudo. Não é só um fator. Tem a ver aonde ele cresceu, como ele cresceu. E o senhor nunca vai conseguir repetir exatamente o que o senhor fez com um com outro animal. Por isso, é impossível você falar que vai ter um cachorro e quer tirar a genética dele pro resto da vida. E o resto da vida vai ser igual. E isso aqui é um pouco de burrice da parte do senhor. Porque mais que ninguém eu posso garantir pro senhor. O senhor não é castrado. O senhor tá reproduzindo aí. O senhor tá tendo netos, bisnetos. Então o senhor não é castrado. Ele tá reproduzindo. Conta pra mim qual filho do senhor é exatamente igual o senhor. Não dá na cara não? Exatamente. Igual. Fisicamente, comportamentalmente. Gostam das mesmas coisas. Fazem as mesmas coisas. 100%. Não tô falando aquele filho que é parecido. Aquele filho que leva o jeito do pai. Tô falando 100%. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Gosta das mesmas coisas. Gosta das mesmas mulheres. Gosta das mesmas comidas. Dos mesmos carros. Dos mesmos telefones. Dos mesmas casas. Não dá. Nem com a gente conseguimos deixar os nossos filhos exatamente como a gente quer. Imagina um animal. É impossível. Então assim, não é que eu estou dizendo que tem que castrar todos os animais do mundo. Eu estou dizendo que se o senhor não é um criador. Não vive disso. Não tem habilidade pra viver disso. Não tem por que o senhor colocar o seu cachorro que o senhor ama tanto em risco. Porque o senhor está botando ele em risco. O senhor está fazendo o que com o cachorro? Está deixando ele ter risco de câncer de próstata. Risco de câncer de mama. Risco de uma piometra. Risco de cisto. Risco de uma infecção. Vários riscos o senhor está botando o seu animal apenas pelo seu ego. Então aqui na verdade eu acho que é um pouco mais de ego do que amor. Então não tenha esse ego. Vive bem com esse cachorro. Vive feliz. Dá tudo o que ele dá pra você em troca. Mas não ache que ele cruzando os filhotes dele vai ser exatamente igual. Tá bom? Galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, comenta aqui embaixo que eu converso com vocês de novo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.